Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal E se você ainda não é inscrito, mano, clica no botão vermelho aqui embaixo, até porque esse canal é novo Então se você não se inscrever, não curtir, você não vai receber as notificações Porque pra quem não sabe, esse aqui é o meu canal secundário, canal de vlogs E eu tenho o canal primário, onde eu faço gameplays, que é disso que a gente vai falar hoje Onde simplesmente eu vou montar um computador novo, porque, mano, o meu tá com alguns problemas Eu tô querendo criar mais conteúdo pra vocês, então tem que dar um upgrade, né? E já tem uma coisinha aqui que eu pedi pela internet, que é essa belezura aqui Você gostou? Lógico, você não quer me dar de presente não? Não, nem por uma fábrica de cabritinho Havanha, ó que chegou pra nós Uhul, policinha, policinha Será que cabra no meu computador isso aqui? Policinha Zé, você não tá uma motosserra lá não? Vai cortar no meio pra dividir? Mas é o seguinte, eu já desmontei meu PCzinho que tava aqui E eu vou trocar algumas peças, na verdade eu vou pegar um SSD, um HD HD ali, vou ver o que vai fazer direito E a gente vai lá pra loja de informática pra poder fazer essa troca de HD, SSD, bagulho louco E a gente vai montar Eita bexiga Mas a gente vai montar aí o nosso novo PC pro nosso canal de gameplay Então só vambora, né? Porque isso aqui hoje vai rodar é tudo Mano, a gente acabou de chegar, fomos lá, buscamos meu computador e mano, tô muito ansioso pra pegar ele Pra vocês terem ideia, não coube nem no porta-malas que a gente teve que colocar aqui, mano O negócio tava ocupando dois lugares no carro E meu amigo, tá pesado o bicho Eita Maria, socorro O único problema é levar isso aqui lá pra cima Uh, já ficou de noite, eu sei É que eu tava ocupado fazendo algumas outras coisas E o meu PC ficou aqui Na verdade, pra ser bem sincero, teve uma chuva muito forte aqui em Londrina E acabou que a energia aqui de casa caiu E aí eu fui fazer outras coisas Enfim, acabou que passou a chuva, tomei um banho E agora a gente tá aqui com o nosso PC E mano, eu tô muito ansioso pra poder usar ele, mexer nele Só que essa chuva acabou atrapalhando por quê? Porque eu preciso pegar uma peça, uma coisa que tá no outro computador Então o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que subir lá agora e pegar outro computador Então a gente precisa do outro PC Porque o outro PC tem peça que eu vou colocar nesse daqui E aí, tá feliz? Tô muito feliz Você tá ganhando muita coisa, eu não tô gostando disso Eu tô gostando muito Seguinte, rapaziada A gente precisa desligar o computador, até porque ele tá ligado E levar lá pra baixo Porque isso aqui está sob seus cuidados Pode deixar comigo Se acontecer alguma coisa Porque esse aqui é o primeiro PC que eu tive aqui no canal, tá? Foi muito sacrifício pra comprar ele Ainda foi muito sacrifício pra comprar esse novo E se acontecer alguma coisa com ele, vai acontecer alguma coisa com você, tá? Pode deixar comigo Não tô ameaçando nada Pode deixar comigo que eu vou cuidar dele Como se fosse meu filho Mas você cuida do seu celular como se fosse meu filho? Ah, é meu bebê Você sabe que eu tô jogando na piscina, né? Não Não faça isso Não faça isso Bom, eu ainda vou manter um pouco de suspense Mas a peça que eu tô precisando nesse computador Ela não tá aparecendo aqui Até porque esse gabinete aqui é muito interessante Ele tem essa alavanquinha onde a gente pega Abre e tem acesso a todo o nosso computador Mas como eu falei A peça não tá aparecendo aqui Essa peça tá nesse lado Que é esse bebê aqui Isso aqui foi um SSD que eu trouxe lá dos Estados Unidos Que ele é de 1TB, mano Aqui no Brasil ele é absurdo de carro Então eu vou acabar utilizando ele no meu PC novo Então pra isso eu preciso dar uma sortadinha nele aqui E puxar pra cima Sai! Obrigado Então a gente só precisa soltar ele com cuidado Soltar o SATAzinho aqui E pronto Isso aqui, mano É uma das coisas mais maravilindas do PC Então tipo Basicamente esse PC Que tá aqui Ele vai ficar desse jeito Ele vai ficar com SSD apenas pra usar Só que ele tem 3TB de HD Porque esse computador ele vai ser utilizado pra edição Então Como esse daqui vai ser usado pra gameplay Eu quero ter um SSD um pouco maior Então Bebê Muito obrigado, tá? Você foi Ótimo E ainda vai ser ótimo Porque Vocês estão ligados, né? Que a gente tá fazendo isso Pra poder melhorar o canal Porque vocês sabem Que a gente tá com dois canais Esse canal aqui é o canal de vlogs O Joãozinho Que você tá vendo esse vídeo E também tem o meu canal de gameplay Se você não conhece Vai lá ver Mas agora A gente precisa instalar Esse menino aqui Lá no outro bichão Mas Vou instalar E mostrar pra vocês Porque eu sei que vocês estão ligados Então Fiquem aí Com algumas filmagens Do nosso Novo PC E aí Se inscreva no canal. Bom, então esse aqui é o meu computador novo. O meu... Mano, eu acho que eu nunca montei... Esse literalmente é o PC dos meus sonhos, posso falar assim. Tem alguma coisinha que poderia mudar, mas é muito caro, então acaba não valendo a pena. Mas eu sei que vocês querem saber a configuração, inclusive vai estar toda aí na descrição. Mas pra você aí que está perguntando, vamos lá. Primeiramente a gente tem duas memórias RGB da Corsair, cada uma de 8GB, totalizando 16GB de memória. A gente tem um watercooler RGB da PCI-S 240, que mano, o watercooler na minha opinião é a coisa mais importante que você precisa ter no computador, que você não vai desligar, principalmente no computador gamer. Se você for hardcore, coloca um de 240, se você for mais de boa, coloca um de 120 que vai aguentar. A placa mãe, eu não sei qual que é, mas o modelo está aí na descrição, eu nunca me atento muito ao modelo de placa de mãe. A fonte é uma de 650 watts, da Corsair também. Tem aqui um SSD de 480, eu ainda preciso colocar o meu outro de 1TB que está aqui, mas já já vou fazer isso. E a peça chave deste PC, que é essa placa de vídeo GeForce GTX 1080 Ti, mano. Eu tive que encomendar, esperar essa placa chegar, tipo, eu fiquei 10 dias esperando por essa página, mas ela chegou. E esse gabinete que você está perguntando qual que é, é o Infinity, que o próprio nome, tipo, vem que já diz o que que é. Vem cá, Zezinho. Que ele tem esse efeito de, que tipo, é infinito aqui, tá ligado? Que, mano, eu acho, tipo, isso muito louco. Esse gabinete sempre ficava, tipo, mostrando lá na loja. E eu falei, mano, tem que comprar. E aí tem algumas opções aqui, tipo, onde eu posso ficar mudando pra baladinha, pra uma cor fixa. Azul, amarelo, vermelho, verde, laranja, rosa e o pulsante. Que esse aqui, ele muda de cor e que eu acho, tipo, bem show. E se eu não cansar dos LEDs, eu posso simplesmente segurar o botão aqui, ele apaga. Tem o controle aqui dos fãs pela parte superior. Tem quatro intadas USB, uma pra microfone, outra pro fone. E essa daqui eu não sei pra que que serve. Aqui a gente consegue também tirar a parte de cima, caso eu precise limpar alguma coisa. E, mano, muito show, velho. Na moral, mano, muito show esse contador. Só que, obviamente, né, a gente ainda precisa... Cadê o... Quem colocou um tapete em cima do PC ali? Foi o Zé mesmo. Não, foi eu não. Por que você colocou um tapete em cima do PC? Pra cobrir. Mas não tá com frio? Não, tem que cuidar do neném. Mas, enfim, rapaziada. Agora a gente tá com duas máquinas. Eu vou, principalmente, fazer uma coisa muito importante agora. Eu vou ajeitar aqui pro Zézinho, porque eu ainda tenho que formatar o PC, fazer algumas coisas. Quer que formate, Zézinho? Sim. Então, bora formatar o PC aqui e começar, né? Porque, mano, vocês estão ligados que formatar demora um pouquinho, mas vamos sim embora. Depois de muito trabalho, muito esforço, está aqui o nosso computador. Ele ficou bem aqui no nosso setupzinho. Só que eu tenho algumas coisas pra falar pra vocês. Algumas coisas que aconteceram. Eu não tô gravando esse vídeo no dia que eu montei o PC. Até porque, mano, deram alguns B.O.s, deram alguns problemas que eu preciso conversar com vocês e contar tudo direitinho. Porque nem tudo nessa vida são flores. E acabaram que aconteceram alguns B.O.s. Simplesmente, o que que aconteceu? O primeiro dia eu peguei, instalei o PC. Não formatei o SSD, até porque eu precisava fazer live lá no meu Facebook. Então, se você não me segue, me segue lá. E eu precisava fazer essa live. Eu queria fazer a live, tava com saudade. Eu peguei, coloquei o SSD e só dei o run no jogo. Só que eu senti que o jogo tava um pouco travado, tava um pouco ruim. Mas, mesmo assim, fiz a live, gravei meus vídeos. No outro dia, eu fui querer gravar de manhã. Na verdade, eu fui olhar o que que tinha de novo na loja. E eu me deparei com o seguinte. Eu deparei que, tipo, não tinha nada que eu queria. Saí e fui almoçar, fazer minhas coisas. E quando eu voltei, mano, o jogo tava todo piscando. Todo, tipo, louco. Todo, tipo, mano, não sei explicar. E, simplesmente, quando eu reiniciei o jogo, o jogo não abria mais por nada. Só crachava, 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 crachava. E foi aí que eu decidi formatar o PC. Formatei o PC. Instalei de novo. Falei, meu, tem alguma coisa de errado. Eu acho que eu instalei errado. E formatei mais uma vez. Reinstalei o jogo. Atualizei drivers. Fiz tudo, mano. Tudo que vocês acham. Eu fiz testes. Tirei e coloquei a placa de novo. Nada deu certo. E, mano, eu fiquei com isso na cabeça. E foi aí que eu levei o computador lá na loja. Que eu montei ele e descobri que a minha placa estava com artefato. Artefatos, nada mais, nada menos. É quando tem uma distorção no jogo. Não sei explicar. Pode ter vários motivos, várias coisas que podem acontecer. Mas, simplesmente, a minha placa de vídeo estava com isso. O que acontece? Ela estragou. Simplesmente, a minha placa, que é uma 1080Ti, deu pau. E o que acontece? Eu preciso desse computador para eu poder fazer as minhas coisas. Eu preciso desse computador para eu poder gravar gameplay e para eu poder fazer live lá no meu outro canal. E na minha página do Facebook. O meu outro computador está com o Victor, que está lá embaixo, que já já eu vou descer. E já estava tudo configurado, tudo certinho para ele. Eu não podia pegar o computador de novo para fazer isso. E foi aí que eu tomei uma decisão meio bad. Eu peguei uma placa nova, uma 1070. Coloquei aqui nesse computador. Lá embaixo tem uma 1060, que depois eu vou trocar. Vou colocar essa 1070 lá. Pegar essa 1060 e vender para alguém. Até porque é bastante dinheiro nisso. E deixei essa 1070 aqui. E a minha placa, que é a 1080Ti, está lá parada. Mas por que eu fiz isso? Porque essa placa, eu não comprei na loja que eu montei o PC. Ela estava, tipo, coisa de mil reais mais caro. E eu comprei pela internet, numa loja, que não tem nada a ver com nada. Querendo ou não, essa placa demorou 10 dias para chegar. Aparentemente, vão ter que sair do meu bolso. Então, eu vou ter que pagar transporte, vou ter que pagar para a placa ir, para a placa voltar. E o que acontece? A placa demorou 10 dias para chegar aqui. E eu imagino que, tipo, seriam 10 dias para ir, mais uma semana para arrumar e mais de 10 dias para voltar. E isso eu completaria um mês, mano. Um mês sem computador. Até por causa disso, o meu canal ficou parado. Eu não consegui fazer live. E, tipo, estava insuportável. Eu tentei jogar outros jogos também. Estava, tipo, dando bug, atrás de bug, 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 bug. E foi aí que eu coloquei essa placa. E, mano, vou descer lá embaixo para pegar essa placa. Porque, mano, vocês vão ver. Oi, Zezinho. Oi, Zezinho. Como é que está o PC aí? Está bom? Está bom demais. O que você está mexendo? Não, estou terminando de renderizar vídeo. Que isso, menino trabalhador. E, mano, está aqui. Esse aqui é o setup que o Bruxão está usando. Cadeira minha. Notebook meu. Base minha. Mouse meu. Mousepad meu. Mesa minha. Fone meu. Meu Deus. O Bruxão está usando um setup meu aqui. E o Zezinho deixou o dele aqui também. E aí o Zezinho trouxe um monitor ali. Porque o meu era muito pequeno. Mas, talvez, vamos ver se a gente consegue comprar outro monitor aí para o Zezinho. Mas, aqui. Esse aqui é o meu PC branco. E o que aconteceu com o meu novo, Zé? Você ficou com o novo e me deu esse. Sim. Não, não te dei. Não, não deu, não deu. Mas, eu estou usando aqui por enquanto. Não, mas o que aconteceu com o meu novo? Ah, da placa de vídeo? Aham. E cadê a placa de vídeo? Queimou. Não, mas cadê ela? Não sei. Oxi. Cadê minha placa de vídeo? Não, é aquela aí. Não, isso aqui é a placa da minha 1060 que está aí. Ixi. Será que está lá em cima? Eu acho que eu levei para o meu quarto, mas veio. Não vi. Achou? Achei. Está tudo aqui, ó. Ó, essa daqui, segura aí. É a placa que eu comprei. Tipo, essa é a que está lá no meu PC. E essa daqui que está embrulhada, que é a bendita que deu problema. Vamos abrir ela, cadê? Tipo, essa daqui é a placa. Vocês podem ver que é uma GeForce RTX. Se você olhar bem no cantinho aqui. Ela simplesmente foi para o... Gazinho. Não, para o Belé Léo. E a gente vai ter que acabar trocando. Fazer o quê, mano? Mano, é sorte, né? É sorte. A gente tem muita sorte para isso acontecer. Mas o importante é que o Zezinho está lá com o PCzinho dele. Eu estou com o meu e está funcionando. Não está do jeito que eu queria. Mas mesmo assim, mano, uma 1060 para uma 1070 dá uma diferença sim. Então, querendo ou não, essa placa de vídeo vai depois lá para outro computador. Só que uma 1080 Ti para uma 1070 é muita diferença. Mas acontece, né, rapaziada? A gente não pode ficar chorando. Agora é trabalhar. Agora é focar nos vídeos. Voltar os vídeos. Voltar as lives. Voltar tudo. Que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Mas é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, já sabe. Deixe o seu like. Se inscreve se você não é inscrito. E até a próxima. Eu vou indo nessa. Um beijão no coração de vocês. Um abraço do Joãozinho. Até a próxima. Falou. Tchau. E fui. Tchau.